Eu queria que você, por gentileza, pegasse a sua palavra, o seu manual de vida, a Bíblia Sagrada, e abrisse comigo no livro de Daniel, irmão. Amém, querido. No livro de Daniel, capítulo 6. Vamos estar lendo do versículo 13 até o versículo 20. Daniel, capítulo 6, versículo 13, até o versículo 20. Se tiver alguém do teu lado, que está sem a palavra, ou você compartilhe com ele, ou aí, irmão, nas telas aí vão ter aí para você me acompanhar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, versículo 13, que nos diz assim. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei. Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e três vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente angustiado. E resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrar. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. Ó rei, lembra-te bem, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real, edito assinado do rei, pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam a Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo, Daniel, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, tamparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel o selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não permitiu que fossem trazida a sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofrimento e tristeza. Daniel, servo de Deus vivo, Será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? Até aqui, irmão. Até aqui. Eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite para o teu coração. Mas para mim chegar nesse contexto, eu preciso esclarecer a sua mente para você entender o que realmente esse texto está nos dizendo. Daniel, muitas pessoas pregam sobre o livro de Daniel, muitos pregadores dizem coisas lindas sobre Daniel. O livro de Daniel é conhecido porque ele é um jovem e ele não andava sozinho. Estava com ele também três amigos. Mas a Bíblia no capítulo 1 de Daniel vai começar a dizer que havia ali um rei chamado Nabucodonosor. Mas tudo não começou com Nabucodonosor. No ano 845 antes de Cristo, a Síria tomava conta de todo mundo. Mas se levantou na Babilônia um rei chamado, irmão, Nabu Passalá. Ele era o pai de Nabucodonosor. E o seu pai se revelou contra a Síria e ele declarou guerra contra a Síria. E o seu general era o seu filho, Nabucodonosor. E a história vai dizer que ele venceu o povo da Síria no ano 612 antes de Cristo, que é conhecido na história bíblica como a queda de Nínive. Sabendo disso, o povo do Egito, o faraó Neco, ele queria ver se as forças da Babilônia eram fortes e ele também foi contra o rei. Mas mais uma vez, o general Nabucodonosor, com a sua astúcia e os seus planos, mais uma vez, eles saíram vitoriosos. Babilônia, irmão, começa a ficar conhecida como um reinado vitorioso, um reinado com poder. Mas uma má notícia chega ao seu filho, Nabucodonosor, que o seu pai faleceu. E ele, em vez de conseguir ir perseguindo o povo do Egito, do faraó, ele resolve voltar para assumir o lugar do seu pai. Mas quando ele está voltando para assumir o lugar do seu pai, ele não volta sozinho. A história vai nos dizer que ele leva alguns dos escravos, ou os primeiros escravos de Jerusalém. E estava lá ele, irmão, Daniel, e também os três amigos. Chegando lá, o que me chama a atenção é que o rei chama os seus servos e fala vamos escolher alguns desses escravos para em nos servirem de uma maneira diferente aqui no nosso palácio. O que me chama a atenção, querido, é que Daniel chega na Babilônia como escravo, mas ele vive como governador. Oh, Glória. O que eu quero já começar a profetizar aqui nesta noite é que você talvez chegou aqui nesta noite como escravo, mas tu vai voltar para casa nesta noite como governador. Oh, Glória, talvez você não entendeu. Tu chegou aqui se arrastando aqui nesta noite, mas eu tenho a palavra de Deus profética para a tua vida. Tu pode ter se chegado arrastando, mas tu vai sair daqui de pé para a glória de Deus. Tu pode ter chegado aqui angustiado, angustiado, mas tu vai sair daqui alegre. Tu pode ter chegado aqui triste, humilhado, mas Deus pega na tua mão e nesta noite Ele vai te exaltar. Oh, Glória. Começa a incomodar o seu irmão pela primeira vez e fala para ele assim, da mesma maneira que você entrou. Tu não vai voltar. Daniel, querido, ele chegou como escravo, mas foi escolhido o escravo para trabalhar para o rei. E quando os servos começam a levar aqueles jovens para um lugar separado, para que eles venham se alimentar, para que eles não pudessem se apresentar para o rei, com os braços finos, deprimidos, oprimidos, eles falam assim, olha, o rei deixou aqui um banquete para vocês. O rei deixou aqui o manjar dele. O que o rei come, vocês vão comer. O que o rei bebe, vocês também vão beber. Oh, irmão. Manjar significa comida deliciosas. Eu fico vendo aqueles jovens. Todos eles olharam aquela mesa. E a vontade deles é, vamos comer de tudo. Não vamos deixar nada para trás. O que não dá para comer, nós botamos no bolso, leva para trás. E come mais tarde, mas não vamos deixar sobrar nada, irmão. Mas o que me chama a atenção, e é o que eu começo a gostar em Daniel, é que Daniel olha para aquela mesa. E ele olha para os servos e fala assim, eu não vou comer disso, não. Mas, rapaz, tu precisa comer para ficar forte. Porque quando o rei vir, ele quer ver vocês com músculo. E Daniel falou assim, não, eu não posso comer disso. Traz para mim legumes. Oh, irmão, tem vegetariano aqui? Eu espero que não, irmão. Mas, irmãos, a mesa estava posta, e ele olhou para a mesa inteira, e ele falou, da mesa, eu não quero nada. Eu quero só legumes. Porque a Bíblia diz que Daniel, ele olha para a mesa, e ele resolve não se contaminar com as coisas da Babilônia. E o que me chama a atenção, querido, é que o rei conseguiu tirar Daniel de Jerusalém. Mas sabe o que ele não conseguiu? Tirar Jerusalém de dentro de Daniel. Oh, glória. O diabo, irmão, até às vezes ele consegue tirar você da igreja, mas ele não vai conseguir tirar você da presença de Deus. Talvez você está aqui dentro, e você está falando, Deus, me ajuda, porque o diabo colocou meu filho no mundo. Deus, me ajuda, porque o diabo tocou no meu marido, tocou na minha esposa. Hoje está no bar, está bebendo, está se arrumando para ir para o rock, mas Deus está se falando para você, não se preocupe, porque pode ter tirado de Jerusalém, mas a minha presença ainda está lá, e a minha presença trará ele de volta. Levanta a sua mão direita, deixa eu profetizar. O tempo da tua família lá fora está acabando. O tempo do teu filho beber, se prostituir, está acabando. Eu quero profetizar, que enquanto nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, a mão de Deus está indo lá na Babilônia tocar nele. A mão de Deus está indo lá na Babilônia libertar ele. E se você acredita com esta palavra profética, levanta a mão e dão glória para ele. Glória. Oh, aleluia. Daniel está na Babilônia, irmão. Mas ele não quer se contaminar com as coisas da Babilônia. E os servos falam, rapaz, mas se tu não comer a comida do rei, quando ele chegar aqui, ele vai perceber. E aí vai dar problema para mim, Daniel. Come desse negócio aí. E fica tudo certo. E Daniel volta para ele e fala, não, pode trazer legume para mim. E deixa passar um tempo. E quando vocês vierem aqui, olhem para a gente e veem quem está com semblante melhor. Veem quem está respondendo melhor. E a Bíblia fala, irmão, que eles comem só legume. Estão lá no legume e os outros estão no manjar do rei. Mas quando os servos voltam depois de um tempo, o que comeu do manjar do rei está deitado, está barrigudo, está cansado, está oprimido, está para baixo. Mas aqueles quatro que ficaram só no legume, só naquela comida amarga, estavam de pé, estavam fortes. E o que eu quero dizer com isso é, vale a pena renunciar, irmão. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena renunciar todos os manjares do rei. Mas talvez a gente não entende, Daniel, quando eu renunciar, o diabo vai vir com tudo para cima de mim, ele vai me deter, ele vai me parar, ele vai me angustiar. Mas não, querido. Quando você renuncia aí, que as coisas ficam melhores. Quando você renuncia aí, que as coisas começam a dar certo. Porque se Daniel não renuncia, as pessoas não iam ver diferença nele. Mas quando ele começou a renunciar, alguma coisa diferente começou a acontecer. E o que me chama a atenção, é que quando Daniel renunciou, estavam do lado dele, Sadraque, Mesaque e Abidinego. E olhando para ele, ele falando, não vou comer, só quero legume. E os três estavam do lado dele. Mais para frente, a Bíblia vai falar, que o rei fala assim, ó, todos têm que me adorar. E quem foi que recusou? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Sabe o que eu entendo com isso? É que as nossas atitudes vão influenciar dentro da nossa casa. Agora, as nossas atitudes vão influenciar os nossos vizinhos. As nossas atitudes vão influenciar quem está ao nosso redor. Talvez o seu filho não venha para a igreja, porque você vem para a igreja e volta para casa e fica murmurando. Talvez o seu filho não venha para a igreja porque você só sabe chegar em casa e falar mal da igreja, falar mal da mensagem, falar mal do louvor, falar mal do pastor. E o seu filho fala, para que eu quero ir para a igreja? Porque se eu for igual a ela, eu vou voltar do mesmo jeito. Se eu for igual a ela, eu vou voltar do mesmo jeito. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para mudar o teu caráter. Para você chegar em casa e falar, meu filho, tu perdeu. Porque hoje a igreja foi uma bênção. Você perdeu porque hoje Deus falou no profundo. Você perdeu e a partir de hoje eu quero profetizar que os teus filhos vão ver a diferença em você. Os teus pais vão ver a diferença em você. Deixa eu profetizar. Este culto é o último culto que você vem sozinho. No próximo vai vir o teu marido, a tua esposa e os teus filhos acompanhados com você. É uma luta, irmão, estar sozinho. É uma luta você chegar dentro de casa e você ver que só você é crente. não tem com quem conversar, irmão. Não tem assunto. Porque quando um fala de uma coisa o outro fala de outra. Quando um quer ver um negócio o outro quer ver outra. Fica aquele julgo desigual dentro de casa. E aí você não tem paz. A sua noite é só de choro, de angústia, de preocupação. Mas eu quero profetizar pela fé, irmão, que hoje, a partir de hoje vai acabar. porque eu profetizo no nome do Senhor Jesus que no próximo culto o teu filho vai falar Mãe, passa a roupa pra mim. Pra quê, meu filho? Porque hoje eu vou pra igreja com a senhora. Ô mãe, que hora que é o culto? Fala aí como é que é o culto porque eu vou com a senhora. Ô mãe, vamos lá, vamos pra igreja logo. Eu quero ter o cheiro de Deus. Deixa eu melhorar essa profecia. Você vai chegar em casa hoje e já vai ter alguma coisa diferente lá. Você vai chegar em casa hoje e alguma coisa diferente vai estar na tua casa. Você vai chegar em casa hoje uma paz, uma alegria. Vai estar sobre aquele lar. E por gentileza, se você acredita, dá uma glória a Deus. Aí, irmão. Mas que pra isso aconteça, a gente precisa, primeiro, renunciar aos manjares do rei. Os manjares do rei, querido, é doce, mas nos deixam pesados. Os manjares de Deus é amargos, mas nos deixam leves. Quem tá precisando de uma leveza de Deus aí, irmão? Quem é que tá precisando tirar esse cargo aí, essa estrutura que tá pesando na sua vida e que você tá até andando assim, ó? Eu sinto que a mão de Deus está aqui, eu sinto Deus tirando todo o fardo. Deus me revela aqui, irmão, que tem pessoas aqui que chegou aqui cansadas e oprimidas e Deus fala, vinde a mim. Pode vir. Vem desse jeito mesmo, mas vem. Vem oprimido, porque nesta noite eu vos aliviarei. Tá cansado? Não vai ficar mais. Tá oprimido? Não vai ficar mais, porque hoje eu tiro todo o fardo da sua vida. Balança os ombros aí, irmão. Você pode balançar os ombros? Isso. Tira esse peso, vai. Pode tirar. Joga pra fora, joga. Fala isso. Joga, joga, joga tudo pra fora. Tu chegou aqui com uma carga pesada, mas tu vai sair daqui leve pra glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Rabanda, carabanda, subiandarássia. Tem pessoas que chegaram aqui pra cima, não aguentando mais. A sua oração nem é mais de adoração. Toda vez que você vai orar, você fala, Deus, eu não tô aguentando mais. Chega amanhã, você fala a mesma coisa, Deus, eu não tô aguentando mais. Deus tá falando da sua oração, vai mudar, irmão. Até a sua oração vai mudar, vai ser só de agradecer. Porque nesta noite, Deus vai pegar quem tá encurvado e vai endireitar a sua vida pra glória nele. Ô, glória, mas é preciso renunciar, irmão. Renuncia o manjar do rei. O manjar do rei todo mundo quer, mas o legume só quatro. O que você gostaria de fazer? Tu prefere uma churrascaria ou passar três dias de jejum? Tu prefere ligar lá a Netflix ou passar tempo lendo a Bíblia? Renuncia. Não tô falando que é pecado. Eu tô pedindo pra você administrar o seu tempo. Tenha tempo pra Deus. Passe tempo com Deus. Porque quando a gente renuncia ao mundo pra ficar com ele, ele renuncia tudo pra ficar com você. Ô, glória, renuncia porque ele renunciou tudo pra estar com você. Ele tá falando, renuncia pra passar tempo comigo. E Daniel renuncia, irmão. E a Bíblia diz, continua a história. E aí, Daniel começa a ficar conhecido porque o rei tá precisando de alguém pra revelar um sonho. E ele chama as pessoas que são determinadas pra isso, mas nenhuma delas conseguem identificar, traduzir o sonho do rei. E Daniel tava lá quietinho, mas chegou até ele. Nós sabemos da história. Ele foi lá, revelou, e aí ele virou um governador. E sabe o que eu acho lindo, Daniel? É que quando o Daniel tá crescendo, ele lembra ainda daquelas pessoas que estavam do lado dele lá embaixo. Quando o rei virou pra ele e falou assim, agora tu é governador. Ele, peraí, rei. Eu não cheguei aqui em cima sozinho. Não tem como eu subir sozinho, rei, porque eu tive ajuda. Porque quando eu renunciei, pessoas me apoiaram. Quando eu vim preso pra cá, três também vieram comigo me apoiando. dizendo, Daniel, tu não tá sozinho então agora que eu fui honrado. Eu não posso esquecer de quem me ajudou desde o início. E ele vira pro rei e fala assim, rei, tem como trazer três que estavam lá comigo? Tem como levantar eles também? Sabe o que Deus tá querendo nos ensinar aqui, querido? É que nós precisamos honrar aqueles que estão conosco quando a gente tá lá embaixo. porque quando Deus te coloca lá em cima, tem pessoas que começam, ó, não falo mais com fulano. Passa do lado e não dá nem paz do Senhor. Mas quando você mais precisou, foi essa pessoa que botou o joelho no chão. Foi essa pessoa que foi lá na sua casa e chorou com você, lembra? Foi essa pessoa que bateu na tua porta e falou, vamos lá fazer compra. Aí quando Deus te honrou, tu virou a cara. E Deus manda dizer pra você, eu tô te honrando. Honra quem te honrou quando você não tinha nada. Ajuda quem te ajudou quando você não era o ninguém. Porque o segredo da subida, Deus só nos exalta pra ajudar quem está caído. Deus não te exalta, irmão, pra você aparecer. Deus te exalta pra você ajudar quem está sendo humilhado. Fala pra alguém do teu lado e isso aqui hoje, Deus está me fazendo subir. Não fala mais forte, fala, Deus está me fazendo subir só pra te ajudar. Talvez você não entende, mas Deus está abrindo essa porta pra você pra você ajudar a pessoa que está do teu lado. Talvez você não está entendendo, mas Deus está fazendo você prosperar pra você ajudar essa pessoa que está do teu lado. Sabe qual é o problema do Brasil, irmão? É porque muitos tem muitos e outros não tem nada. Não é só o problema do Brasil, é o problema do mundo. Tem muitas pessoas que são muito pobres, porque tem muitas pessoas que são muito ricas. E na verdade, a gente tinha que querer ser igual. Você tem roupa na sua casa que você nem usa. E tem pessoa que está do teu lado falando, Deus, eu queria tanto um sapato. Você tem sete ternos, irmão, dentro da sua casa e só usar um. não cabe nem você os outros pra você deixar lá, irmão. Mas um rapaz que acabou de entrar na igreja, você não consegue ofertar pra ele o terno. Tem mulher aí, irmão, que se deixar é um guarda-roupa inteiro de sandália pra ela. Mas ela não consegue. Aí Deus fala no coração dela, oferta, olha ali, a irmã está precisando. Aí você fala, ah não, Deus, não posso. é a minha cara, eu amo ele, mas não usa. Aí Deus fecha a porta, a gente vem pra igreja e começa a falar, Deus, por que tu fechou? Aí Deus falando, porque não tem como eu te dar mais, não tem espaço. O guarda-roupa tá cheio, tá aí falando, Deus, eu não tenho roupa, então dá pra os outros. Porque enquanto o céu tá vazio, o céu tá cheio, o dia alguém pode estar vazio. E Deus manda dizendo essa noite, eu tô te exaltando, é pra você abençoar alguém. Caramba, eu tô sentindo Deus aqui, irmão. Chega em casa hoje, não é amanhã, não hoje. Pega a mensagem enquanto tá fresca, porque depois de esfria, acabou, aí tem que escutar outro, pastor. Quer promover milagre? Milagre não é só curar. Milagre não é só libertação. Milagre também é você tirar o que é seu e falar, toma, é teu. Chega em casa hoje, abre esse armário. Pega aquela sandália que você não tá usando. Se você não tem ninguém, chega na igreja e fala, pastor, toma aqui. Oferta pra alguém, dá pra alguém. Porque eu não quero mais e eu quero profetizar. Quando você dá pra alguém aquilo que você não usa mais, Deus vai abrir as portas pra você e vai te dar algo novo. Porque Deus me revela, não tem pessoas aqui dentro que estão precisando de roupa, precisando de alimento. chegam aqui dentro, irmão. Eles querem até se mostrar de forte, mas vai dentro da casa deles. Abre a geladeira, não tem quase nada pra comer e na sua não dá nem pra fechar. Fala pra alguém assim, tu tá preparado pra subir? Então começa a esvaziar. Porque Deus só vai te colocar no topo quando você entender isso. Porque quando Deus nos exalta, irmão, não é pra ser autoridade. Deus nos exalta é pra gente poder servir alguém. O próprio Jesus aqui na terra falou, eu não vim. Eu não vim pra quem mandar autoridade, mas eu vim aqui pra servir vocês. Ah, meu Deus. O próprio Cristo falou isso, irmão. E a gente chega aqui, irmão? A gente só quer mandar nos outros. Só quer que os outros fazem. E Jesus, ele disse, o maior no reino não é o que faz, não é o que fala, mas é o que serve. Tem servidores aqui nessa noite? Tem? Tem. Não, vou perguntar mais uma vez que eu quero ver, eu quero olhar nos seus olhos. Tem servidor? Tem. Tem servidor aqui? Tem. Deus vai honrar os servidores dessa casa. Deus vai abrir as portas pros servidores dessa casa. Eu quero profetizar que os servidores vão promover milagre pra glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Daniel vai lá, irmão. Ele aprende o que é isso. Leva os três com ele. E tal uma benção. Eram escravos. Mas estão andando como governador de cabeça erguida. As pessoas que estão lá dentro não estão entendendo nada como eles e não nós. Mas estão subindo. Estão fazendo a diferença. E aí as pessoas de dentro começam, irmão. Vão fazer alguma coisa pra derrubar eles. Tá demais. E aí bota um decreto contra a Sagrada, Mesaque e Abid-Nego. Estão lá. Todos deveriam se dobrar diante a uma estátua. mas os três quando toda a Babilônia se encurvou os três ficaram de pé e falaram eu não me encurvo. A minha adoração não pode ser dividida. A minha adoração é só pra um. Não divido. E quando eles não dividem o rei dá um decreto e fala então vamos jogar eles na fornalha. Oh glória. E quando eles estão indo pra fornalha o rei fala assim ó esquenta mais. Já reparou que é assim quando você renuncia e começa a fazer tudo certo parece que as coisas apertam mais. Já reparou, irmão? Quando você busca a Deus de todo o seu coração parece que as coisas fecham mais. É isso que tá acontecendo que não se dobraram e o rei vira e fala esquenta mais. Não vão desistir então esquenta mais. não vão, não vão, não vão então esquenta mais. Eu tô dando uma oportunidade dobra, não dobro. Se curva, não curvo. Se rede, não rendo. Para, não paro então esquenta mais. E talvez você não tá entendendo você tá fazendo tudo certo e o diabo tá assim ó desiste e você fala não desisto. Aí ele vira e fala então esquenta mais. Aí o diabo começa a se levantar de novo ele fala para aí você fala não paro aí ele fala então esquenta mais. E talvez, irmão já tá esquentando tanto que você não tá aguentando mais. E quando o rei vira e fala joga eles lá. A Bíblia fala que quando jogaram eles eles não andaram no fogo eles passearam pelo fogo. Levanta a mão deixa eu profetizar irmão para a tua vida. Nessa crise você não vai andar você vai passear. nesse deserto você não vai morrer. Tu vai se divertir pela glória de Deus que vai descer. Ai, irmão eu tenho meu jeito de falar eu vou falar. Quando no deserto acabou o alimento do povo eles ficaram ah, Moisés cadê a comida? Ficaram desesperados cadê a comida? Eles não estavam entendendo. Acabou a comida deles. Porque quando acaba a nossa comida Deus começa a descer a deles. Aí acabou a comida deles. Começou a descer a maná. Precisaram passar pelo mar o mar se abriu. Acabou a água Deus mandava água. Tudo que eles precisavam Deus mandava. O que me chama a atenção é que Deus nunca tinha te prometeu para eles que eles iriam ser aliviados pelo deserto. Mas Deus falou assim ó, é necessário passar pelo deserto. Tem muita gente que está falando assim Deus me tira do deserto me tira da Babilônia. Deus está falando não o meu propósito não é tirar você da Babilônia. O meu propósito não é tirar você do deserto. O meu propósito é passar com você nele. Você não entendeu isso? Você não entendeu isso? O que as pessoas não entendem é que Deus poderia falar assim não rei eles não vão entrar na pornalha. Mas enquanto o rei da terra fala assim joga, 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 joga Deus já estava lá dentro falando vem, 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 vem ô glória. enquanto as pessoas estão para você joga ele no deserto joga ele na crise joga ele na dificuldade Deus está falando joga mesmo porque eu estou aqui dentro vem mesmo porque eu já estou glória. Sabe o que eu acho lindo? É que o plano do rei deixa eu trazer uma uma história figurativa para você. o plano do rei era jogar eles na fornalha achando que eles iam morrer o plano do diabo é jogar você no deserto achando que vai acabar enquanto o diabo ele tenta te jogar na fornalha para te queimar ele está simplesmente sendo usado por Deus porque quando você entra na fornalha você se aproxima de de talvez você não entende porque eu estou passando na crise porque é para você se aproximar de porque eu estou passando pela dificuldade é para você se aproximar de porque eu estou passando pela crise é para você se aproximar de não reclame quando ela vem reclame quando ela não vim porque aí alguma coisa está errada crente que vive na festa irmão pastor tem alguma coisa estranha aí porque crente que é crente servo que é servo não vive na festa ele vive no deserto porque no deserto Daniel porque no deserto que tem milagre todo dia na festa você esquece de orar esquece de vir para a igreja e falar hoje não estou cansado na festa mas no deserto é todo dia tem que orar irmão porque todo dia você tem que matar um leão todo dia você tem que matar uma dificuldade e Deus fala eu não posso tirar vocês da crise mas eu posso passar com ela com vocês e eles entraram na fornalha e falaram morreu já era está sete vezes mais acesa e eles estão lá aí o rei fica doido eu falei para jogar três vocês jogaram quatro não rei foram os três mas então quem é aquele que está no meio deles tu entrou na dificuldade sozinho tu entrou na depressão sozinho tu entrou na crise sozinho mas quando as pessoas começam a olhar para você a partir de hoje Deus vai estar no controle de tudo a luta não vai te matar a depressão não vai te matar mas ela vai te levar para Deus fala para alguém assim entenda os problemas fala para ele entenda os problemas fala para ele eles te levarão para Deus eu entro irmão a gente terminar na história que a gente leu mais uma vez foram para a fornalha porque porque renunciaram passearam e saíram e aí foram para cima de Daniel de novo porque orava muito três vezes por dia sem falhar sem falhar é todo dia mas sem falhar não no par é sem falhar já estou sem vontade mas eu tenho que ir porque não pode falhar e estava lá todo dia três vezes certo e aí aquelas pessoas de dentro começam a falar vamos fazer algo para tocar em Daniel porque nos três amigos dele não deu jeito não vamos pegar agora o Daniel e foram para cima dele irmão falaram com o rei rei monta um decreto aí só para adorarem do lado de cá só pode adorar aqui ao nosso Deus mas ninguém e o rei foi tudo bem vamos fazer esse decreto e o decreto foi feito só que Daniel ele ora sem falhar e pelo Deus de Israel e Jerusalém e ele está lá três vezes lá e eles viram pela janela que o menino estava orando o jovem estava orando o velho estava orando porque Daniel já tinha uma idade e correram para o rei Daniel não te respeita Daniel não obedece as suas leis irmão e sabe o que me chama atenção é que o rei ele tinha o governo nas mãos mas a autoridade estava na mão de Daniel melhor que governar é ter autoridade quem governa o nosso país pode ser o presidente mas ainda quem tem autoridade é a igreja quem governa a tua casa pode ter seu marido pode estar endemoniado mas quem tem autoridade é você tu vai chegar em casa hoje vai levantar essas mãos porque sobre as suas mãos Jesus falou expulsaria os demônios pessoas seriam curadas a palavra de Deus diz também que aonde eu tocar abençoado será bota a mão no ombro de alguém e fala abençoado será não sacode ele e fala abençoado será nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu aleluia melhor que ter o governo irmão nós temos autoridade e Daniel é levado ao rei o rei fica triste irmão porque o rei gosta de Daniel fala Daniel por que dessa vez somos tu não deixou de orar sem falhar então joga Daniel na cola o interessante é a última palavra que ele fala para Daniel antes de entrar na cola Daniel ora ao seu Deus para que ele venha ter misericórdia e te livrar meu filho o homem está botando ele na cola e está pedindo para que ele ora para que ele receba o livramento sabe na verdade o que eu entendo aqui os teus inimigos eles não querem te destruir na verdade eles só queriam não ser igual você é o rei não está querendo destruir Daniel o rei até gosta de Daniel mas é um decreto e ele foi jogado lá e aí bota o selo bota o selo do rei mas uma coisa que me chama atenção é as atitudes do rei quando Daniel está na corba irmão a primeira coisa que a gente leu é que o rei passou a noite inteira em jejum Daniel estava dormindo e o rei é em jejum sabe o que me chama atenção se foi Deus que te colocou na corba fica tranquilo porque enquanto você vai estar dormindo na corba Deus vai estar intercedendo por você você vai ver o leão mas o leão não vai te tocar porque enquanto você está lá dentro o rei está assim não toca nele não toca nela não não vai tirar nada dele não vai tirar nada dele enquanto você dorme há um rei que está intercedendo por você o rei não dorme Daniel está tirando sono mas o rei está acordado ele está ali não vai 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 o diabo não entende irmão é que você está na prova e você vê o leão e fala vou passar por ele você vê o leão e fala não vai me engolir você vê o leão e fala assim vai até virar travesseiro e as pessoas falam mulher por que tu ri tanto tua família está acabada tu fica rindo é porque as pessoas não entendem que enquanto você está tranquila Deus está trabalhando por você nessa cova as pessoas não entendem porque sua família está toda fora do lugar mas você está rindo as pessoas não entendem está tudo dando errado mas você não para te adorar mas nessa noite até você não vai entender é que enquanto você adora na cova dorme na cova Deus está te protegendo e Deus está te guardando o rei não dorme irmão não aceita nenhuma festinha de noite não aceita instrumento nenhum o rei fica o tempo inteiro pensando em Daniel enquanto Daniel estava lá quietinho tendo experiência com Deus porque a Bíblia fala que Daniel viu o anjo oh meu Deus deixa eu profetizar com a tua vida nessa cova vai ter experiência com Deus nessa cova tu vai ver anjo irmão tu vai ver o Espírito Santo tu vai ver milagre tu vai ver bênção tu vai ver vitória glória e o rei está lá pela manhã fala comigo pela manhã mais forte fala pela manhã o rei chamou por Daniel mas o rei ele ficou a noite inteira lá preocupado mas pela manhã o coração dele está triste está angustiado porque ele não ouviu nada nem grito de desespero ele grita Daniel tu está vivo será que o Deus que você serve te livrou daí Daniel opa estão me chamando aí fico vendo Daniel dentro da cova olhando aqueles leões em nada irmão ô rei que tu vive para sempre as pessoas que te colocaram na cova as pessoas até que te viram na cova a partir de hoje terão que ver Deus te tirando dela eu quero profetizar que Deus vai tirar você da cova hoje aqui tem pessoas aqui que estão dentro da cova e tem muita gente que está falando assim vai ser comida vai ser devorada agora ele para agora ela para mas terão que ver a mão de Deus te tirando desse vale dessa cova dessa dificuldade hoje aqui e só você que quer sair irmão dessa cova se coloque de pé nós iremos vamos orar aleluz pega na mão de alguém que está do teu lado fala com ele ou com ela assim ó Deus vai te tirar dessa cova hoje não pode sacudir ele um pouquinho assim ó Deus vai te tirar dessa cova hoje se você acredita dá um glória a Deus Deus vai te tirar pode cantar um louvor tem um moço lá atrás mão de óculos que Deus falou com ele a mensagem inteira de camisa branca que está aqui ó levanta sua mão direita meu filho você mesmo varão toca na mão dele lá por gentileza Deus vai tirar esse homem da dificuldade da cova toca na mão dele porque é profético é Deus tirando ele da cova Deus vai mudar o quadro da família dele se prepara meu jovem se prepara varão Deus vai transformar o ambiente da tua casa assim manda dizer o Senhor minha fé vai me levar onde o índice fecha os olhos que enquanto você está adorando o leão vai ter que dormir essa noite o leão vai ter que dormir essa noite e pela manhã o seu Deus vai te tirar dessa cova vai adorando vai adorando vai adorando vai adorando já sofri demais eu sei mas ouvi que existe alguém que me ama já sofri já sofri demais eu sei mas ouvi que existe alguém que me ama o Deus que te ama daquilo que me ama aleluia se eu apenas te tocar eu sei serei curado aleluia se eu apenas te tocar eu sei serei sarado feche os olhos eu vou estar orando por você feche os olhos maravilhoso Deus eterno Pai na tua presença aqui nós estamos como a palavra profética que o Senhor nos deu hoje eu pela fé prometizo que hoje o Senhor vai tirar a gente dessa cova nessa noite nós iremos sair dessa dificuldade nós iremos sair dessa aflição e seremos mais do que vitoriosos seremos mais do que vitoriosos seremos mais do que vencedores eu profetizo tempos melhores para vir do teu povo eu profetizo que eles vão promover o milagre e se alguém acredita nessa adoração profética levante as duas mãos e aplauda o nome do já sofri demais eu sei mas ouvi que existe alguém que me ama já sofri demais eu sei mas ouvi que existe alguém que me ama se eu apenas te tocar eu sei serei curado adora ele se eu apenas te tocar eu sei serei sarado meu amor me alcançou que quer aceitar Jesus nessa noite minha fé me salvou existe alguém nessa noite que quer voltar pros braços pro pai se existe alguém no nosso meio vem aqui na frente eu quero orar por você minha fé me salvou tem alguém nessa noite que quer voltar pra Jesus Daniel eu não aguento mais essa vida que eu tô levando eu quero uma vida nova tô cansado de me sentir sozinho me sentir sozinha eu quero ter uma companhia pra mim se tem alguém levante sua mão direita Jesus é o teu amigo fiel Jesus não te abandona ele vai estar com você em todos os ambientes que você estiver Jesus vai passar com você em todos se existe alguém que quer Jesus o momento é esse irmão dá um passo pra ele nessa noite as maravilhas do Senhor vem quando a gente renuncia os manjares do rei renuncia tudo aquilo que não agrada o coração do pai e o pai te dará tudo o pai abençoará a tua vida a tua família o teu casamento todas as áreas mas se tem alguém nessa noite levante a sua mão eu quero te conhecer se existe alguém o momento é agora não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje Jesus falou contigo ele acelerou teu coração não fique esperando o próximo culto é hoje já é difícil você vir pra igreja rapaz já que você veio é agora olha aí irmão aplauda o Senhor vem irmão primeiro de abelho é hoje é hoje é hoje se tem mais alguém vem vem pra cá vem pra cá Jesus quer ser o seu amigo fiel tu tá cansado de ser decepcionado pelas pessoas Jesus nunca vai te decepcionar se tem mais alguém vem ai Daniel mas se amanhã eu quiser fazer tudo errado de novo mostra pra ele que tu tá tentando hoje o amanhã já vai pertencer a ele olha aí irmão olha aí irmão vem irmão vem vem Deus te abençoe irmão vem vem já veio dois você tava com vergonha que você ia ser o primeiro já tem dois aqui entra no gancho deles aqui vem pra frente vem 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 pra cá todo mundo aqui que é servo do Senhor já passou por isso irmão vergonha é você voltar pra casa sem ele uma honra é você vir aqui na frente e falar Senhor eu te quero eu entrego a minha vida pro Senhor eu sei que tem mais gente irmão não desperdice a oportunidade venha irmão venha venha se você não vê a mão de Deus na sua vida em uma semana pode me procurar eu paro de pregar porque o Deus que eu prego quando ele entra no coração ele muda as circunstâncias eu prego um Deus verdadeiro um Deus que vai mudar o caráter desses jovens dessa moça aqui marca aí a história deles olha pra eles hoje a partir de hoje quando eles saírem daqui vocês já vão ver o brilho de Deus na face deles vão chegar em casa vão ver a diferença você é o próximo vem Jesus quer colocar o espírito dele dentro de você quer dar a face dele quer dar o caráter dele quer dar as bênçãos dele a herança dele vem vem irmão já passou da minha hora irmão vem vem senão o pastor não vai me chamar mais aqui irmão venha eu sei que tem mais vem é hoje irmão vem cá Jesus acelerou teu coração não adianta irmão abaixar a cabeça pra mim falando profeta não vai mais olhar pra minha cara você pode correr dos meus olhos mas dos olhos de Deus vem cá vem cá moça Jesus te chama hoje vem eu tô te dando a oportunidade de você ainda vir aqui na verdade não era eu que era pra estar aqui insistindo pra você vir era você que tinha que estar insistindo pra Jesus ir até você se não tem ninguém fica aqui já vou passar pastor Jonas você ora pelo povo aleluia glória a Deus você pode aplaudir o senhor pela vida deles aleluia glória a Deus olhe comigo assim assim pai em nome de Jesus nessa noite eu estou renunciando os banquetes do rei eu quero comer somente aquilo que o senhor me der a partir de hoje eu quero viver na dependência do senhor é o senhor que vai direcionar a minha vida perdoa os meus pecados senhor escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus amém amém glória a Deus dá um abraço neles Deus abençoe aleluia queridos você quer provocar milagre na sua vida você precisa renunciar diga assim eu preciso em 2017 renunciar de repente você está numa cova você está numa fornalha irmão você está dizendo assim meu Deus é difícil sair demais esse troço irmão eu estou acompanhando pessoas que eu olho assim e falo assim é só o senhor para tirar dessa fornalha eu estou orando pelo menino peço para vocês orarem o nome do menino é Gênesis já fui no hospital visitá-lo estou orando por ele o menino caiu de moto os médicos estão achando 22 anos que ele quebrou a coluna ele não mexe nada irmão tem 50 dias que está ali eu estou orando por ele se olha assim o senhor é impossível mas eu creio que Deus pode e deixa eu dizer para você Deus vai tirar você da fornalha Deus vai tirar você da cova dos leões mas antes de tirar ele vai fazer alguma coisa presta atenção no texto você vai entender o seguinte Deus não vai te livrar da fornalha e nem da cova dos leões amém diga assim ele não vai me livrar da cova e nem da fornalha mas ele vai me livrar na cova e na fornalha você entendeu? é na fornalha e na cova que você vai ter livramento depois ele te tira amém? feche seus olhos que o senhor nos abençoe nos guarde faça resplandecer o seu rosto sobre nós o teu brilho a tua luz onde tiver caverna onde tiver escuridão a luz do senhor sobre nós trará luz senhor e nos leve debaixo da bênção e da proteção do senhor onde quer que formos onde quer que pisarmos nossos pés nós iremos conquistar por causa da tua presença na nossa vida em nome de Jesus amém e amém e amém